Saúde ao Padre Jadir, Padre Carlos Arthur, Padre Rubens, Padre Maurício, que concelebram esta Missa do Ressuscitado. A todos vocês, irmãos e irmãs aqui presentes, Feliz Páscoa. A quem nos acompanha pelos meios de comunicação, Jesus Ressuscitado, toque o seu coração, sua vida e a transforme. Três grandes testemunhas da ressurreição. Na primeira leitura, Pedro. Mas que Pedro? Um Pedro diferente. Um Pedro transformado. Um Pedro corajoso. Lá na paixão ele dizia, eu não conheço ele. Eu não sou desse grupo. Eu não sei do que vocês estão falando. E agora, testemunha, vós crucificaste Jesus, que passou fazendo o bem e ressuscitou. Eu fui ao túmulo. O túmulo estava vazio. Eu vi as vestes de Jesus no chão. E ele apareceu a nós. Comemos e bebemos com o ressuscitado. E quero, então, lhes comunicar que eu fiz a experiência do encontro com Jesus ressuscitado. E diz, irmãos, irmãs, vamos ser testemunhas da ressurreição? Porque na ressurreição, ressuscitou o evangelho? Vamos ser testemunhas da palavra. Quem tem a Bíblia na mão, tem a ressurreição em suas mãos. Testemunhar o evangelho. Testemunhas da ressurreição. Então, vivendo bem o domingo, primeiro dia da semana, falou o evangelho. E então, como vai o nosso domingo? Para muitos é futebol. Para outros é o sono. Para outros é o shopping. Para nós, é Jesus ressuscitado em cada domingo do ano. A Páscoa ficou no tempo, o domingo. Viver bem o domingo é ser testemunha da ressurreição. Porque na Eucaristia, nos tornamos também testemunhas da ressurreição. Recebemos, comungamos o Cristo vivo. E Ele vai nos cristificando. Cada área da nossa personalidade ressuscita, se converte, se transforma em cada Eucaristia. E então, saímos da missa, testemunhas da ressurreição. Exatamente, quando levamos o pão aos irmãos. E quando somos esses testemunhas da alegria. Segundo a experiência de Páscoa, segundo a leitura, Paulo Apóstolo, outro pecador de primeira grandeza. Ele mesmo disse, eu fui o primeiro pecador. Mas, fez uma experiência tão forte, com a luz de Jesus ressuscitado, que ficou cego. Tal era a claridade de Jesus, tal era Jesus vivo para ele. E tão vivo, que Paulo disse, eu ouvi a sua voz. Ele está vivo, ele falou comigo e me disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que persegues a igreja? Muitos perseguidores da igreja são ferozes. Mas, com Paulo, vamos olhar para as coisas do alto, para as coisas celestes. Por que? Porque ele mesmo diz, seremos revestidos de glória. Esperança, irmãos e irmãs. Vamos então, cada dia da vida, olhar para frente, para o alto. Nunca esquecer do céu, onde está a plenitude da ressurreição. Um evangelho, Maria Madalena, a primeira a ir ao túmulo. Porque já tinha feito uma experiência vivíssima com Jesus, antes de ressuscitar. E Maria Madalena, cheia da sensibilidade própria das mulheres, vai ao túmulo. Vamos pedir esta graça, da sensibilidade, que é um caminho muito bom para a fé. E para a gente correr ao encontro de Jesus. E sai correndo para levar a notícia aos apóstolos. Maria Madalena, apóstola dos apóstolos. E é assim, irmãos e irmãs, que a ressurreição de Jesus, que entusiasmou essas três testemunhas de hoje, fez com que todos os apóstolos dessem a sua vida por Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado é a força dos missionários, que foram aos confins do mundo, porque Jesus ressuscitou e com a força dele foram testemunhas do evangelho. Os profetas, de ontem e de hoje, tem aquela ousadia de testemunhar. Jesus é o Senhor e nós, na palavra profética, estamos também dando testemunho da ressurreição. Graças ao ressuscitado, todos os santos e santas da igreja se santificaram a partir da ressurreição. Que Deus abençoe a todos nós, que viemos ao santuário nacional e aqui, no santuário. Como dizia a leitura de hoje de manhã, encontramos o ressuscitado. O santuário é a presença do ressuscitado, é a mãe do ressuscitado que nos aponta para ele. E todos que fazem uma verdadeira romaria, aqui ressuscitamos. Somos curados, somos perdoados, a família novamente se refaz. Nos tornamos bons cidadãos e daqui do santuário, brilha Jesus ressuscitado. E você, que chega aqui machucado, triste, depressivo, mas com esperança, volte para a sua paróquia, para a sua diocese, para a sua família e para o lugar onde mora. E seja lá, testemunha de Jesus ressuscitado. Irmãos e irmãs, feliz Páscoa, que os outros vejam o ressuscitado em nós. Amém. Amém. Amém.